Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolini deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Temos um codivante, dois codivantes nesse vídeo, olha isso! As dançarinas da Carol Brasolini. Estou aqui hoje com o Chuanzinho. Corre aqui. Quando eu chego grisando. E Mário. Oiêêê! Gente, vou mostrar em casa, se inscreva no meu canal. É isso, vou deixar o link na descrição. 30 segundos de vídeo. Hoje estamos aqui pra realizar um vídeo que a gente quer fazer tem o quê? Dois meses, sem brincadeira. A gente ia gravar, não deu certo, choveu. Aí a gente ia gravar, esse aqui me quebrou o pé. Aí a gente ia gravar, a gente viajou. Aí a gente ia gravar, ele viajou. E agora estamos aqui para realizar este vídeo que vocês pediram muito. Depois de muito tempo. Que é imitando fotos Tumblr de casal. Outra coisa, casais da internet, tirem umas fotos melhores. Aham, a gente ficou procurando muito, tipo, fotos Tumblr e não tem. Tipo, nem no Pinterest, nem nada. Achamos algumas. E estamos saindo de casa pra gravar este vídeo. Já deixa seu like, comenta e se inscreve nos canais que estão aqui na descrição e no meu. Então, ó, galerinha, eu separei algumas fotos. Esta é uma delas. Esta é uma delas. A gente vai decidir a outra. Esta é uma delas. Então, a gente está indo, neste momento, no mercado. No mercado pra fazer essa e as outras. Então, bora, partiu. Galera, acabamos de chegar no mercado. A gente veio e já vai fazer a primeira foto, que é a sentada no carrinho. Então, a gente já pegou um carrinho bem Tumblr. Só a cadeira, né? Só a cadeirinha aqui. Só a cadeira já vai fazer pra cá. Eu entro. A gente sabe que você não entra também. Não, hoje em dia eu acho que minhas coxas não entram mais. A minha coxa não entra mais, mas eu já gravei um vídeo no mercado que é o que eu... Não, não é por isso. É porque eu... Moço, para de falar. Bom, nós estamos procurando aqui a seção dos cereais, porque é na frente de um negócio de sucrilhos. Encontramos a seção dos cereais. Porém, a gente precisava de um corredor vazio. Porque, né? Na foto, como vocês podem ver, o corredor está vazio. Tá muito cheio. Esse cara não calabou. Tá muito, muito, muito cheio. Então, a gente vai tentar uma outra seção que esteja bem cheia. Achamos o corredor vazio e vai ser aqui a nossa foto Tumblr. Mário. Não vai ser na ala do sucrilho. Não vai ser porque não tem como. Quem que tirou essa foto aqui? Susana Vieira. A gente tava falando na boca? Não, devia ter algum amigo, né? Sempre existe um trouxa pra estar junto. Mesmo um casal tem um amigo solteiro. Ela não fez, não. Não, não. Ela não fez, não. Amiga, você tem 1,23m. Você precisa de uma escadinha. Minha calça não foi de... Ela não tá, não. Ela não tá boa hoje, não. Nadine, corre aqui que ela tá fazendo besteira no mercado. O que é que eu te coloco? A minha calça não dobra. A culpa é da calça, né? Nem é das suas pernas que é cotó, não. Tá, deixa eu ver a foto. Vamos ver se deu certo agora. Primeira foto realizada com sucesso. Vamos avaliar? Temos. Nossa, achei boa. Achei boa também. Ó, depois eu vou botar pra vocês na tela, mas eu achei muito boa. Real? Falta uma ediçãozinha ainda, tá massa. Vai ficar perfeita. Eu amei. Primeira foto, temos. A segunda foto, já temos que sair do mercado, porque a segunda foto é no McDonald's. McDonald's. Então vamos para o McDonald's. Vamos comer batata frita e refrigerante. A nossa próxima foto é uma foto que é só a minha mão, fazendo coração com ele. E ele com um moletom cingas. Só que o problema é que a gente não tinha escolhido as fotos antes dele sair de casa. Então eu trouxe um moletom meu. Só que o meu moletom é P. Feminino. Eu não sei o que vai acontecer, mas... E eu vou ficar sentado. Eu acho que vai ficar lindo também. Ah, mas é muito P? Não. Ele é um P. Ele é grande. Ele é grande. O Joãozinho deu 1,43m. Não, ou. O Mário fala que ele tem 1,78m. Olha aí o lado do Mário. Não, não. Para. Para isso aqui. Enfim, vamos ver. O Joãozinho coloca no moletom P. Para fazer essa foto. Vamos ver. Eu acho que não vai ficar pequeno porque é moletom. Moletom, ó. Boa. E eu sou grandona também. Oh, suave. Suave. Não. Tá muito de boa. Tá muito de boa? Você pode até pegar pra você. Essa foto vai ficar muito boa. Essa foto vai ficar boa. Vou ali comprar a nossa batata e o nosso refrigerante. Ah, nossa mão não tá mudada. Ah, não. É de longe. Você tá tipo de longe. Verdade. Eu tô te completando assim. Muito bom, a Joãozinho. Boa observação. Acabou de chegar nas suas coisinhas. Eu pedi os 700ml, porque tá aparecendo 700ml na foto. Sim. Aparece os 700ml. Aparece a batata. A batata de fundo. Ótimo. Pra foto pra vocês, eu vou pedir pro Matheus colocar. Batata atrás. Uma informação. Tem menos batata ali. Eu vou precisar comer um pouco. Ah, tá. Entendi. Batata atrás. Os 700ml. Canudo de papel. A notinha aqui. Ó, podemos ver que temos a nota aqui certinha. Nota. Tem os papéis meio amassados, como quem já comeu. Ó, pra ficar melhor ainda. Tá assim, ó. Ah, eu queria esse negócio aqui. Em cima da mesa. Mas, infelizmente, o Mac mudou. Aqui tem um negócio branco também. Vou colocar um negócio branco do lado. Vou tirar o celular daqui. Não tem celular nenhum. Tá nudo. Eu tenho que tapar a cara. É isso. Basicamente é isso. Amiga, acho que temos. Temos também. Depois que fazer uma edição no VSCO, temos. Temos a batata pra comer também, pelo amor de Deus. Bom, galera. Agora, já estou aqui comprando duas casquinhas de sorvete. Pra fazer a nossa próxima foto. A gente trouxe jaqueta, trouxe tudo. Então, deixa eu pegar minhas casquinhas. E já mostro pra vocês qual é a foto. Entramos num B.O. Entramos num B.O. O sorvete na foto está comido. Eu estou achando o Mário. E a gente está fazendo 24 horas sendo veganos. E veganos, obviamente, esse sorvete do Mac não é vegano. Então, ele está fazendo esse favor pra gente. Ô, Mário, mas tem que ter um pouco. Ah, e na hora da foto, a gente vai encostar ali. Mas não vamos comer. Não vamos comer, exatamente. Só pra deixar especificado. Eu vou estar com uma jaqueta. E eu trouxe uma mochilinha pro Joãozinho. Pra gente ficar perfeitinho. Ó, temos aqui. Vamos lá pra fora, porque o sorvete está começando a derreter. E o Mário está adorando comer também. Então, ele vai comer tudo. O Joãozinho já está de mochila. Ele esqueceu o casaco no carro. A gente vai dar esse descontinho. Fechou? Deixa descontinho pra gente. Mas deve ficar boa. Bom, nós vamos ali na rua. Porque a foto é na rua. E o sorvete está derretendo demais. Então, a gente precisa correr pra conseguir tirar a foto com o sorvete ainda, né? Se não... Não sei se a Carol falou. Mas, na foto mesmo, a gente vai pintar de vermelho um pouco a pastura. Ah, é. Vai pintar um pouquinho de rosa. Porque é de morango de sorvete. E no MAC não tem sorvete de morango. Então, a gente vai fazer essa engembração sim. Então, ó. Estamos olhando aqui. Ele segura com a direita. Ah, eu seguro com a direita também. Eu falei que era a esquerda. E a gente escolheu este lugar pra fazer. E tá parecidinho, ó. Tá meio vaziozinho. Agora vai encher de carro. Só porque eu falei que tava vazio. Mas, vamos lá. Tá derretendo muito. Vamos, vamos. Tá derretendo demais. Vai, Mario. Vai, tá congelando a língua. Tem que tá mais reto. Se não tá mais reto. E agora, depois que a gente conseguiu tirar foto... Mas eu tô toda suja. Eu não posso nem lamber, porque... Mas quem tá mais... Mas quem tá mais feliz no vídeo é o Mario. Olha isso. Gente, ele tá chupando as duas casquinhas real. Olha isso. Ele come uma. Ele come, ó. Tudo por este canal maravilhoso, não é mesmo? Estamos fazendo 24 horas vegano, então... Temos todas as fotos que nós vamos fazer por aqui. Fizemos a no mercado. Temos a do Mac. E fizemos agora a do sorvete. E agora a gente vai voltar pra casa pra fazer mais duas que são dentro de casa. São as mais tamborzinhas, assim, mais fofinhas de casal. Então acompanhem, que essas vocês vão gostar demais. Galera, acabamos de chegar em casa e estamos nos preparando pra próxima foto. Aí, nessa vibe do jogozinho não ter trazido moletom, eu precisei de outro moletom. Só que esse é um pouquinho mais justo. Olha aí. Dá poli pra ele. Deus é justo, mas nessa blusa... A realidade é que eu sou muito maior. Vespira. Ai, você vai aparecer de pós, tá tudo bem. Não ri, não ri, não ri. Como diz o Lucas Guedes, não ri. Ótimo, ótimo. Essa é a foto. Pra isso que ele precisa do moletom, eu vou botar uma jaquetinha jeans. Uma calça preta e a meia. Ai, eu tenho que prender o cabelo também. Então, bora nós. Ó, galera. Fiz o coquinho da menina. Coloquei a jaqueta, calça preta e uma meia de cada cor. Porque ela tá com uma meia que é preta e uma meia que é branca. Estamos prontos. Agora vamos fazer a fotinha. Infelizmente, essa foto não vai dar pra sair no espelho, porque não temos um espelho limpo. Temos um espelho cheio de assinaturas. Specificações. Vocês precisam virar pro lado de cá, então? É só botar a cara no seu pescoço. Virem pra cá, que é o lado do sofá. Tá descalço. É do lado do sofá. Eu tô com a perna esquerda em cima da perna direita. Desculpem pela falta de qualidade agora no vídeo, mas é porque a gente tá contra a luz, tá? Eu tenho que levantar mais. Eu tô caindo muito. João, tenha força. Gente, agora vocês vão ver a Carol bem de perto. Ela não é muito bonita quanto vocês veem. Deixa a mão mais mole. Isso, isso, assim. Você tá filmando a parede lá? Não, eu tô filmando você, gato. Tô vendo o que eu tô fazendo. Cada um com o seu trabalho. Ai, cara. Ai, cara. Ela não fez isso não, né? Quando eu arrumei ela inteirinha. Eu vou filmar o celular, que é melhor pra vocês verem, porque ver eles ali, tá muito ruim. Ai, que bonitinha. Essa, assim. Eu amei. Ficou muito fofa. Ficou muito fofa. Vou botar aqui pra vocês, já editadinha, já bonitinha. Ai, eu amei essa! O cabelo do menino tá maior que o meu. Última foto no corredor. A última, a mais polêmica. O que tem na última foto? Eles não me mostraram nada. A última, a gente vai mostrar só depois que a gente fizer. Bom, estamos aqui prontos para a última foto. Bom, já estou de moletom, chinela e meia. Chinela e meia. Tudo bem? Calça preta. E o Joãozinho está todo de preto. Gente, esse negócio de Tumblr não é nada Tumblr. Não é nada Tumblr. Quanto menos, mais Tumblr. É? Exatamente isso. Brega. Bom, estamos indo para o corredor. Bora lá. Ó, Máriozito já está aí. Máriozito vai ficar com a câmera também. Deve dar a tela para você não se perder. Ela está duvidando do meu potencial de gravação. Ela duvida de mim. Mais perto do banco. Você está? É assim? É assim? É? Deus do céu, a slime está viva. Ela é de coração? Eu estou apaixonada pela slime. Ela é de coração. Eu sou o rei da slime de coração com glitter e LED. A Carol é muito crítica. Vocês conhecem o perfeccionista, que é a Carol. Ela tem um cabelão na minha cara. Aí você reclama com o procon. Não, é pra ler. Fui eu erro. Bom, galera. É isso. Conseguimos. Gente. Essa foi difícil. Juro. A que a gente mais menosprezou, né? Nossa, é mó fácil. Pingando. Carol 4 brigou comigo. Pingando. Eu fiz a verdadeira aula de crossfit. Tchau. Bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ficou até o final, comenta hashtag foto. Vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou até o final. Obrigada, meus amores. De nada. Beijo. Eu amo vocês.